Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. PSDB oficializa hoje Cassiano Maia, candidato à prefeita, e Vera Helena vice. Loteria Federal paga 500 mil reais para 10 apostadores de Três Lagoas. Três Lagoas terá mais centros de educação infantil. O Dia do Motorista traz reflexões sobre o trânsito urbano. Em nossos estúdios, vamos receber o médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini, que vai falar sobre o aumento dos casos de doenças cardiovasculares e mortalidade cardiovascular nesta época do ano. Agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de capotamento, o acidente com o carro que parou com as rodas para cima. E ainda, Ana, vamos falar de assalto. Em menos de três horas, duas pessoas foram assaltadas no mesmo ponto, ali no Santa Terezinha. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN desta sexta-feira. Vamos conhecer a história da pequena Ana Júlia, que precisa de ajuda. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Três Lagoas está passando por uma variação no clima. Já já uma reportagem dando dicas de como cuidar da saúde. Tá certo, Sidney. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Três Lagoas recebe o espetáculo Os Saltimbancos, aberto a todos os públicos. Em instantes, você confere mais informações sobre este assunto. Tá aí, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6h37. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, o céu fica ensolarado e não há probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 32 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 15 graus e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias nesta bela manhã de sexta-feira, Ana Cristina. Sextou, né? Graças a Deus, ela chegou. Boa. 17 graus de temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 64%, Ana. E olha, lá pelas 3 horas da tarde, mais ou menos, ela vai atingir 26%. Muito baixa. Muito baixa. Ontem foi baixíssima. Foi uma das mais baixas do ano aqui em Três Lagoas. E a gente sente, sente no corpo. É uma coisa muito ruim. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas e está aí muito bonito o dia, hein? Nuvens esparsas, mas não são nuvens de chuva não, né Ana? Não, nem previsão de chuva, viu Totó? E infelizmente tem previsão de frio a partir de segunda-feira, queda na temperatura, mas depois os termômetros voltam a subir novamente. E o fim de semana a gente deve seguir a tendência dos últimos dias. Ou seja, tempo quente e seco em todo o Mato Grosso do Sul. A temperatura deve cair entre segunda e terça-feira, com o avanço de uma massa de ar frio. Mas na quinta-feira, logo volta a passar dos 30 graus. A capital Campo Grande tem céu com algumas nuvens e registra 21 graus nesta manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima para hoje na capital será de 33 graus. Para sábado e domingo, a meteorologia indica a máxima de 34 graus. Aqui para Três Lagoas, então, e para Naíba, a máxima para hoje será de 34 graus. E a umidade relativa do ar deve atingir baixos índices novamente entre as 11 e as 19 horas da noite, gente, entre as 11 da manhã até as 7 da noite, chegando até os 20% aqui no estado. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é para se deratar bastante, evitar desgaste físico nos momentos mais quentes e secos do dia e evitar exposição ao sol. O IMET ainda emitiu um alerta laranja para Três Lagoas e alguns municípios da região leste de Mato Grosso do Sul por conta da baixa umidade relativa do ar. O município registrou umidade mínima de 16% na tarde desta quarta-feira, o índice que gera risco moderado à saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70% de umidade relativa do ar. O ideal é acima de 60%. Nós estamos registrando abaixo de 60%, 20% e na quarta-feira Três Lagoas chegou a registrar 16% de umidade relativa do ar. Muito baixo mesmo, gente. Tem que se hidratar muito mesmo. Beba bastante água, bastante líquido, evite desgaste físico, evite exposição ao sol. A gente está no inverno, mas as temperaturas estão elevadas nesta semana. A partir da semana que vem começa a cair um pouco a temperatura segunda, terça, quarta, só que depois o calor volta. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Vamos de informações do setor policial. Muito obrigada a todos vocês que estão na audiência, na sintonia, acompanhando o RCN Notícias pela TVC, canal 13.1, também pela Rádio Cultura FM, 106.5 e através das nossas redes sociais. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela tua audiência. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as principais notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando de um casal de ladrão, Alfredo Neto. Um homem e uma mulher estão sendo acusados aí de assaltarem uma pessoa no bairro Santa Terezinha, aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Isso mesmo, Ana. E, na verdade, são duas pessoas que foram assaltadas. O primeiro roubo foi às 4h30 da manhã de ontem, quando um homem de 51 anos seguia para o trabalho. Ao se aproximar do Centro Pop, na Rua Protássio Garcia Leal, acabou sendo abordado por esse casal. Casal e esse que, simulando estar armado, anunciou o assalto e partiram para a agressão. A vítima contou que foi agredida com socos, chutes, acabou levando um tombo, foi chutada enquanto estava no chão. E essa dupla de ladrões acabaram ali roubando desse homem o aparelho celular e a carteira, fugindo logo em seguida. Às 8h30, a vítima compareceu na terceira delegacia de polícia civil onde registrou o boletim de ocorrência. 20 minutos depois, Ana, chegou uma outra pessoa, 57 anos, relatando que também passava pela Rua Protássio Garcia Leal, quando, por volta de 6h da manhã, acabou sendo abordada por um homem e uma transexual que anunciaram o assalto, simulando estar armados e esse casal ali passou para a agressão, dando socos, chutes na vítima. Vítima essa que também seguia para o trabalho, acabou caindo, foi agredida no chão e essa dupla, esse casal, acabou roubando da vítima a bolsa que ele carregava o uniforme de trabalho e alguns pertences para o dia no trabalho, como o aparelho celular. O caso também foi registrado na terceira delegacia de polícia civil e a polícia civil já abriu um inquérito para investigar o caso, conseguir levantar imagens de circuito interno da região para poder identificar esse casal e responsabilizá-los pelo crime. Lembrando que o período de flagrante dessa dupla, desse casal, termina às 9h, que foi o horário do boletim de ocorrência feito pela vítima lá na terceira delegacia de polícia civil. Mas chama a atenção que em menos de duas horas, no mesmo local, ali na mesma região, esse casal, não se importando com a possível fiscalização da polícia militar, cometeram esse crime. E fica o alerta também para as possíveis vítimas de crime alertar a polícia militar, já que numa situação como essa, informada, a polícia militar teria feito rondas na região e tentado localizar esse casal de ladrões que teriam cometido esses dois roubos em menos de duas horas nesse pedaço ali da Protássio Garcia Leal, próximo ao Centro Pop, ali no bairro Jardim Santa Teresiana. Tá certo, Alfredo. Realmente é preciso investigar para verificar aí, né, se realmente foi esse casal ou não e as pessoas precisam ficar atentas. Ô Alfredo, mas a gente fala agora de trânsito. Infelizmente, os acidentes não param de acontecer aqui em Três Lagoas. Um carro parou com as rodas para o ar após a mulher que dirigiu o veículo se envolver em um acidente de trânsito? Isso mesmo, Ana. Por volta de 3h30 da tarde de ontem, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na avenida Yussef El Bujarush, ali no Distrito Industrial 2 de Três Lagoas, próximo a Metal Frio, para ficar melhor a identificação para quem nos acompanha. Por lá, um veículo 1, duas portas, acabou com as rodas para o ar após a mulher de 23 anos que dirigiu o carro acabar se envolvendo no acidente. As causas desse acidente, as formas que ocorreram, não foram aí divulgadas pelo corpo de bombeiros que apenas prestou o socorro para a vítima e, posteriormente, o fato foi repassado para a polícia militar. A vítima estava fora do veículo assim que o corpo de bombeiros chegou e o carro teria sido desvirado por populares. O corpo de bombeiros informou que a vítima teria sido socorrida e levada para o hospital auxiliadora, consciente, estava um pouco tonta, desorientada por conta da lesão na cabeça. Durante esse capotamento, ela acabou batendo com a cabeça e sofrendo um corte do lado esquerdo, mas não corria risco de morte, estava consciente, um pouco desorientada e não havia sinais de fratura. A polícia militar, por meio do pelotão de trânsito, foi até o local e o boletim de ocorrência foi registrado no ADPAC, Delegacia de Protegemento Comunitário, como acidente a ser investigado. Agora, vai ficar para a polícia civil investigar o caso, se foi a condutora que causou o próprio acidente, perdeu o controle ao passar por uma das lombadas que tem ali na Avenida Ilsef Helgo Jaruch, ou se foi um outro veículo envolvido no acidente. Apenas esse fato foi registrado e, por sorte, essa vítima sofreu ferimentos leves após esse acidente que chamou a atenção e mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. Tá certo, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí detalhes dessas ocorrências, assalto, acidente de trânsito, enfim, gente, todo cuidado é pouco aqui em Três Lagoas. 6 horas e 47 minutos agora, 6 e 47. A gente muda de assunto agora para falar de dinheiro, gente, de grana. Ontem nós falamos aqui de uma aposta milionária de 500 mil reais que saiu aqui para Três Lagoas, né? Pois é, a Loteria Federal, ela pagou um prêmio de 500 mil reais que foi dividido para 10 pessoas aqui de Três Lagoas. Pelo menos essas pessoas compraram esses bilhetes na Casa Lotérica aqui de Três Lagoas. Eu conversei com o proprietário dessa Casa Lotérica, o Enio Xavier, que falou sobre essa premiação. Exatamente, Ana, 500 mil reais, meio milhão, meio milhão em prêmio na Loteria Federal. E ele foi fracionado, por quê? Porque foi várias pessoas que compraram. Você pode comprar tanta cartela inteira, tem 10 números ali, e você pode comprar ou a cartela inteira que custa 40 reais, ou ela fracionada que custa 4 reais. Então, gastaram 4 reais e cada um está levando 50 mil reais para casa. E tem como vocês saberem se é fracionado, se foi adquirida a cartela inteira por uma pessoa? Tem, porque é o seguinte, as pessoas vêm aqui e pedem, olha, eu quero só um bilhete, eu quero um bilhete, e olha só o número que saiu, o número que saiu, que deu o primeiro prêmio, saiu o número 76247. O 47 é o elefante. E a pessoa chegou, olha, eu quero o elefante. Pediu um bilhete do elefante, levou 4 reais, 50 mil reais, ele tem que receber lá na Caixa. Muita gente tem dúvida do que vai receber, é 50 mil que tem que receber lá na Caixa. Vai ter um recibo para assinar lá, mas é o imposto que você já está pago, esse imposto, você vai assinar um recibo a maior lá, mas o que você vai receber é de fato os 50 mil que saiu de premiação. 500 mil dividido por 10, 50 mil para cada um. Quem comprou mais de um bilhete, a sorte é mais, porque pode receber 100, 200, 300, depende da quantidade de bilhetes que você comprou. É mais fácil jogar nesse tipo de modalidade? Olha só, Ana, muito bom isso daí, você falar sobre isso. Olha só, a Loteria Federal, ela não acumula e ela tem dois concursos por semana, ela tem um concurso na quarta e no sábado. São emitidos 100 mil bilhetes, é a loteria com a melhor probabilidade de você levar o prêmio. Porque é só 100 mil bilhetes, 100 mil bilhetes na quarta e 100 mil bilhetes no sábado. Ela tem vários concursos durante o mês e tem um que é o especial, que é a milionária, que é 1 milhão 350. E a gente ficou muito feliz, Ana, por quê? Porque dividiu. Ah, mas ganhar 500 mil é bom, é bom, meio milhão é ótimo, mas dividiu em 10 pessoas, é 50 mil que vai circular aqui na cidade, é 50 mil que as pessoas vão pagar as contas, que vai fazer os compromissos, que vai guardar, ou que vai ter um conforto melhor. A gente ficou muito feliz por isso aí. E alguém já chegou, vim aqui procurar para perguntar? Ainda não, né? Nessas horas vai todo mundo lá na caixa, quietinho, vai receber direto na caixa. Porque esse valor, a gente paga até 2 mil, o valor do imposto de renda, 2.206, se não me falhar a memória. Esse valor que a gente paga aqui na lotérica. A partir desse valor, você recebe direto lá na caixa, tá? E uma outra coisa boa também, Ana, tem muita gente comentando essa semana sobre a mais milionária. A mais milionária, desde quando ela foi criada, ela já está no concurso 165, ela não tinha saído do prêmio principal. E olha o que aconteceu ontem, Ana. Um sortudo em Manaus, sozinho, levou 249 milhões, 094 mil reais. É isso mesmo. Você não ouviu errado, não. 249 milhões, 094 reais, mil de prêmios. Vai lá, milhões. Muitas pessoas colocam, ah, mas é difícil. Mas se não jogar, não tem como ganhar. Olha só, eu falo, toda vez que eu tenho comentado sobre a Federal, eu sempre falo para as pessoas. Vai comprar um bolão, pega um bolãozinho, pega um bilhete da Federal, é 4 reais. Gasta ali 10 reais ou 6 reais, pega mais um de 4, dá 10 reais. Não deixe de comprar a Federal. A Federal é um dos melhores jogos para se ganhar, com a melhor probabilidade de você levar o prêmio. A gente ficou mais feliz porque, Ana, olha só o quanto que Três Lagos está premiando. Esse ano, nós já premiamos uma loteca, já saiu aqui na cidade e agora saiu também a Federal. Nós já pagamos aqui. É muito difícil encontrar isso a nível de Brasil hoje, uma loteca que premia como as duas lotecas que a nossa premia. As lotecas é o caminho da sorte. Nós já pagamos. Toda essa existência de 12 anos, nós já pagamos. Sete prêmios principais, sete prêmios com esse aqui. Nós pagamos já duas lotofácils, uma de 977, outra de 788. Já pagamos uma dupla cena de 16 milhões e 500. Você lembra aquela 16 milhões e aquela confusão que deu? A gente pagou aquela lá também. Pagamos duas lotecas, uma raspadinha e agora a Federal. Então, são sete prêmios. E faltando um número, faltando um número para levar o prêmio principal, mais de 282 vezes nós batemos na trave. Faltando um número. Então, a gente tem muita sorte. Três Lagos, o pessoal, além de jogar bem, as lotéricas também premiam muito bem nos bolões. Que bom, né? A sorte está rondando em Três Lagos. Eu tenho falado que a sorte está rondando. Volta e meia tem saído um prêmio aqui para Três Lagos. Viu, Totó? Quem sabe? Eu tenho jogado, mas não tive sorte ainda. Uma hora, quem sabe, ela vem, né? Pede para o santo, né? Para ganhar, mas tem que jogar. Tem que jogar. Não adianta. Se você fala assim, ah, é difícil. É difícil. Mas se você não jogar, aí que você não vai ganhar mesmo, né? Aí não vai. Então, tem que jogar. Volta e meia tem saído um prêmio aí para Três Lagos. Bacana. Cinquenta mil ajuda, hein? Verdade. A pessoa? Nossa. Cinquenta mil. Se a pessoa comprou dois, pode ser cem mil, né? Pode ser cem mil, exato. Sabe tanto que foi comprado. Enfim, foi dividido aí para dez bilhetes, né? Dez pessoas que vão ter uma mudança de vida. Ah, cinquenta mil ajuda, né? Dá para pagar as continhas, investir em um projeto, né? Ah, meu Deus do céu. Acertar bastante coisa. Dá, dá sim. Que bacana, né? A gente continua acreditando aí, apostando. Quem sabe uma hora a sorte vem para você também. Seis horas e cinquenta e dois minutos agora. Seis e cinquenta e dois. A gente fala agora sobre saúde, gente. Olha só. Uma menina de quatro anos, ela foi diagnosticada com uma doença rara. E agora ela corre contra o tempo para não ter um AVC. A reportagem é do Isael Espíndola. Essa é Ana Júlia de Souza Silva. Ela tem quatro anos e quem vê brincando com a prima nem desconfia que a criança foi diagnosticada com uma doença rara, conhecida como síndrome de moia-moia. Em maio deste ano, ocorreu a primeira crise provocada pela doença. A menina teve um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Por sorte, ela não ficou com sequelas. A mãe da criança, a Érica Maria, explica por que a doença provoca os AVCs. Essa síndrome é um estreitamento das veias caróticas, que faz com que falte sangue no cérebro dela, causando então um AVC. E através dessa síndrome, ela já teve dois AVCs, inclusive, de acordo com a ressonância e a angiografia cerebral. Sem um médico especialista em Três Lagoas, a família teve que levar a menina para São Paulo, onde passou por baterias de exames. Pela angiografia cerebral, exame que permite ver a principal veia que leva o sangue para o cérebro, a carótida, o médico notou que pequenas veias foram formadas e ajudaram a bombear o sangue, evitando assim sequelas de AVC. Mas é preciso passar o quanto antes pela cirurgia. Então, passei aqui com ela aqui, só que eu não encontrei especialidade. Então, eu encontrei especialista nessa síndrome em São Paulo, e aí ele informou da necessidade de ser feita uma cirurgia de revascularização cerebral, devido... ele falou que a cada cinco anos tem a possibilidade de 85% acontecer uma outra isquemia. E nessa isquemia pode acontecer uma sequela irreversível. Então, precisa ser feita essa revascularização para ajudar o cérebro a receber sangue e não se estreitar mais essas veias. É uma luta contra o tempo. A Ana Júlia pode ter um novo AVC a qualquer momento. E a família teme que esse AVC possa deixar sequelas e seja o mais grave, um AVC fatal. Por isso, a menina precisa ir para São Paulo para passar pelo procedimento cirúrgico. O plano de saúde do pai de Ana Júlia até cobre o hospital, mas o procedimento cirúrgico é somente no particular e custa caro, 85 mil reais. O quanto antes Ana Júlia for para a capital paulista e passar pelo procedimento de alto risco, mais chances ela tem de voltar a ter uma vida normal. Rara e grave e de origem asiática e por isso a necessidade sim de quanto antes a gente fazer a cirurgia, uma cirurgia cara, que a parte hospitalar tem, o hospital aceita o plano, porém a parte da equipe médica é particular. Por isso, amigos e familiares resolveram montar uma vaquinha solidária para agariar fundos para pagar o médico e equipe na cirurgia. Emocionada, a mãe pede para aqueles que puderem ajudar e que façam suas doações. Eu temo que minha filha tenha um AVC, até mesmo como o médico disse, alguma coisa que seja fatal. E que ela fique com uma sequela irreversível, porque assim, mesmo que ela tenha tido o AVC, ela não teve sequelas, né? Ela está tendo espasmos, mas ainda está falando, está andando. Então, assim, a gente teme. Por isso que a gente fez a vaquinha e está correndo contra o tempo. Então, eu peço a todos que nos ajudem, porque assim a gente não tem condições de arcar com esse valor, porque é um valor muito alto. A cirurgia ficou em torno de R$ 85 mil, então eu venho pedir ajuda para a gente conseguir costear a cirurgia dela. Gente, quem puder colaborar com essa garotinha, com essa menina de apenas 4 anos, gente, que corre um risco de sofrer um AVC, entre em contato com a família, ajude por meio dessa vaquinha solidária, ou vai lá se você pode, você é empresário, você tem condições de ajudar, ajude essa criança, ajude essa família a realizar, a custear essa cirurgia dessa criança. A gente já pensou 4 anos, você viu que coisa mais linda, saudável ainda, né? Brincando ali, mas a qualquer momento corre um risco de ter AVC por conta dessa doença rara. Eu sei que a gente vive um momento complicado, difícil, mas eu tenho certeza que de pouco em pouco é possível arrecadar esse valor e ajudar essa garota, essa menininha, ajudar essa família. Você vê o desespero da mãe, que tristeza, né? Então, entre em contato, você pode entrar em contato com a gente aqui também. A gente repassa o telefone da família, como você fazer a doação tudo certinho, se você quer ir pessoalmente, fazer a entrega, vamos ajudar essa família. A gente sabe que a gente tem uma sociedade muito participativa, colaborativa, sempre que precisa, a sociedade dá a mão aí pra ajudar as pessoas menos favorecidas. Infelizmente, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, não cobre esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento e aí muitas vezes depende mesmo do apoio da sociedade, quem não tem condições. Mas a gente até orienta também essa família a procurar a defensoria pública, viu? Pra essa mãe, entre em contato com a defensoria pública, quem sabe lá na defensoria pública você pode conseguir esse tratamento através de uma decisão judicial. Tem muitos casos assim, quando o poder público não está previsto, determinado procedimento pelo poder público, basta entrar na justiça, basta acionar a justiça, mostrar que o caso é grave, que você não tem condições de arcar com as despesas e muitos casos eu tenho acompanhado e tem casos, relatos disso, e posso falar tranquilamente que a justiça determina que o poder público realiza o procedimento. Então, verifica certinho, dá uma ida lá na defensoria pública, procura a doutora Rita, o pessoal ali da área da saúde, pra verificar o que pode ser feito. Em muitos casos, a justiça tem sido muito bacana e tem dado decisões favoráveis aos pacientes pra que esses procedimentos sejam custeados pelo poder público. Se alguém puder auxiliar essa família aí também, viu, gente? Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove, vamos ao intervalinho? E na sequência eu volto pra falar sobre política. Hoje tem convenção, hein, gente? Começa a se definir aí os candidatos que vão disputar a Prefeitura de Três Lagos. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto. Apoio Clínica Velamiré, agir de seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Madeforros, valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, cento e cinco anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes pra sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Belami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Belami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Belami Hair Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora 7 horas e 4 minutos E você está acompanhando o RCN Notícias No pronto-atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas 24 horas, isso mesmo, dia todo, todos os dias Tem também o Centro de Especialidades Médicas Lá tem médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar Sempre à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento Afinal de contas, são mais de 20 convênios aí sendo atendidos Além do particular, com suporte completo deste hospital Que existe há mais de 105 anos Sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana Agora são 7 horas e 5 minutos 7 e 5 Muito obrigada pela tua audiência Pela tua sintonia Gente, hoje é sexta-feira Hoje tem início as convenções partidárias Alguns partidos já realizaram as suas convenções Os partidos considerados menores Que não vão lançar candidatos a prefeito Mas a convenção maior, principal Com candidaturas a prefeito Começa hoje, viu gente E o PSDB realiza hoje Então a convenção para lançar Oficialmente os candidatos a prefeito Vice e vereadores Que vão disputar as eleições deste ano Em Três Lagoas A legenda vai oficializar A candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia para prefeito Com a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social A Vera Helena como vice Ela foi uma indicação do PP Para compor a chapa majoritária A indicação de Vera passou pela aprovação Do presidente do Diretório Municipal do PSDB E prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro E da senadora Tereza Cristina Que comanda o Partido Progressista Aqui no Estado O bloco de alianças em apoio A candidatura de Cassiano Maia Terá os seguintes partidos Federação, PSDB e Cidadania O MDB, o PP, o PSB O Republicanos, União Brasil O PSD, o Avante e o PL Cada partido e federação Pode lançar 16 candidatos O evento para o anúncio dos candidatos a prefeito Vice e vereadores Acontecerá no Sindicato Rural de Três Lagoas E terá a presença de diversas lideranças Entre elas Do governador Eduardo Riedel Do PSDB Do ex-governador e presidente Do diretor estadual do partido Reinaldo Zambuja E da senadora Tereza Cristina Entre outras lideranças Amanhã, sábado O PL também realiza Sua convenção Para a escolha dos candidatos A vereador O partido não terá candidato A prefeito E vai apoiar A candidatura encabeçada Pelo Cassiano Maia Do PSDB Conforme nós já falamos aqui O PL tentou lançar O candidato a prefeito Paulo Verão Mas a executiva estadual Do partido decidiu Que aqui em Três Lagoas Bem como em outros municípios Do estado como na capital Campo Grande O PL não terá candidato A prefeito O PL então Na sua convenção De amanhã Vai oficializar apenas A chapa de candidatos A vereador O partido vai lançar 16 candidatos A vereador Segundo o presidente Do diretório municipal Do partido Marci Rad A executiva estadual Então decidiu Que aqui em Três Lagoas O partido não terá Candidato a prefeito A federação formada Pelo PT PC do B E o PV Também vai realizar A sua convenção Partidária amanhã Sábado Para decidir Se vai apoiar Alguma candidatura Majoritária Se vai lançar Candidato a prefeito Ou se será Um partido independente Vai ficar A critério De cada candidato Enfim De cada afiliado Se quer apoiar Um ou outro Se não vai apoiar Ninguém E essa federação Então vai lançar 16 candidatos A vereador E na próxima semana Estão previstas As demais convenções Partidárias E conforme For divulgado O dia e a data Das demais convenções Obviamente que a gente Vai divulgar aqui também Para dar espaço Igual para todos Os demais partidos Que tem Candidato a prefeito Nós vamos dar Ênfase aí Então Nos partidos Que vão lançar Candidatos a prefeito Até porque esses partidos Têm o apoio Dos demais também Então hoje Acontece oficialmente O lançamento Da candidatura Do Cassiano Maia Para a prefeita De Três Lagos Ele que terá a Vera Helena Como vice E dos demais Candidatos a vereador Amanhã tem a convenção Do PT E dos demais partidos Que fazem parte Dessa federação E do PL Também na próxima semana Das demais agremiações Sete horas e nove Minutos agora Sete e nove A gente fala agora A respeito de saúde Viu gente Agora em a pouco Nós falamos Desse tempo seco Olha só A saúde aqui em Três Lagos Está bastante complicada Muita gente gripada Muita gente com problemas respiratórios Porque a gente Três Lagos Está em alerta Laranja De baixa umidade Relativa do ar E a defesa civil Orientou Sobre os riscos Que essas mudanças No clima Podem causar Acompanhe a reportagem Do Sidney Cardoso Sensação de cansaço Dificuldade de respirar E até sangramento No nariz São alguns dos sintomas Que podemos enfrentar Em período de clima seco Ar quente E pouca ventilação Essa é a sensação Que se sente em Três Lagoas Nesta quinta-feira O município registrou Umidade relativa do ar Mínima de 15% O que fez O Instituto Nacional De Meteorologia E MET Emitir alerta laranja Pelo risco à saúde O coordenador Da defesa civil De Três Lagoas João Luiz da Silva Alertou sobre os riscos Dessa baixa umidade Esse índice de umidade Relativa do ar Também provoca Problemas de sangramento No nariz Isso requer de nós Vários cuidados Principalmente Com a hidratação A umidificação Dos ambientes E evitar a exposição Desnecessária Ao sol Nas horas mais quentes Do dia Em Três Lagoas O clima E a umidade do ar Variam bastante E isso pode causar Diversos problemas Na saúde Por isso não podemos Esquecer De alguns cuidados Importantes O educador físico Vitor Sena Reforçou que Essa baixa umidade Pode causar Diversas doenças Respiratórias Desconforto nos olhos Boca e nariz Além de ressecamento De pele O tempo seco Danifica A gente fica muito Ressecado Desidrata muito Soa muito E é sempre Importante Estar se hidratando Principalmente No período Do dia É o tempo Quando fica Mais seco E procurar Evitar Fazer atividade Física A céu aberto Das 10 Às 4 É onde o tempo Costuma ficar Mais seco O sol Mais intenso Sempre procurar Uma academia Principalmente Uma academia Aleijada Segundo a Organização Mundial de Saúde E a OMS O nível ideal Para o organismo Humano Gira entre 40% E 70% De umidade Relativa do ar E certas ações Humanas Podem piorar Ainda mais Essa baixa umidade Colocando fogo Em terrenos E lixos Evitar ao máximo É proibido Colocar fogo Em terreno À noite Nós temos percebido Que a cidade Tem cheiro de fumaça As pessoas Têm desobedecido A lei E colocado fogo Em terrenos Estão sendo autuados E multados Então todos Devemos cooperar E estar atento Com os sintomas De problemas Respiratórios Também em crianças E idosos Portanto Muita água Protetor solar E sombra É recomendação Para esse período Para evitar ao máximo Os riscos à saúde Exatamente Período De umidade Relativa do ar Muito baixa Tem que tomar Bastante cuidado Dezesseis por cento De umidade Relativa do ar Três lagoas Atingiu nesta semana Então se hidrate Bastante Mas falando ainda Em cuidado Gente Nós estamos No período De inverno Apesar que Nos últimos dias Está calor Mas nós vamos ter Ainda uma nova Onda de frio E esse é um período Gente O período de inverno Ele está associado Ao aumento Dos casos De doenças Cardiovasculares E também Da mortalidade Cardiovascular O risco De infarto Por exemplo Ele pode ser De até Trinta por cento Maior Nesta época Do ano Para a gente Falar sobre Este assunto Nós estamos Recebendo aqui Nos nossos estúdios O médico Cardiologista Dr. Vitor Hugo Cavallini É o nosso Entrevistado do dia A quem eu agradeço Dr. Vitor Por ter aceito O nosso convite Bom dia Seja muito bem-vindo Ao RCN Notícias Oi Bom dia Ana Bom dia A todos os ouvintes Da RCN É um prazer Mais uma vez Estar aqui com vocês E para Estar esclarecendo Algumas dúvidas Sobre a parte Cardiológica Dr. Realmente Nesse período do ano Aumenta os casos De doenças Cardiovasculares? Aumenta Aumenta muito mesmo Por quê? É um aumento Significante Porque assim No frio O nosso organismo Precisa Nossos vasos Nossas artérias Precisam fazer Um sistema Que nós chamamos De vasoconstricção O que é vasoconstricção? Quando ela diminui De tamanho Para manter A temperatura Do nosso corpo E diminuindo O tamanho Desses vasos Aqueles pacientes Principalmente Os mais idosos Que já tem Alguma Problema De aterosclerose De placa De gordura Nas artérias Ela pode Diminuir Mais esse Diâmetro Fazendo com Que aconteça Os infartos Então assim O índice De infarto De anginas De doença Cardiovascular Nessa época Aumenta muito Como você disse Aumenta em torno De 30% Daí foi um estudo Realizado Por um instituto Albert Einstein Tá? E tem um instituto Também Tem uma pesquisa Também feita Pela America Heart Association Que aumenta De 25% a 30% Também O risco De doenças Cardiovasculares Nessa época E tem como Se prevenir Doutor Saber Quando você está Com as veias Entupidas Vamos colocar assim Ocorre o risco De sofrer um infarto Ter essas doenças Cardiovasculares? Então O que nós Sempre orientamos É procurarmos Aquecer O maior possível Então sim Principalmente De pacientes Idosos Que já tem Doenças Cardiovasculares Que já sofreu Infarto Alguma doença Assim Procurar Se aquecer Bem Não ter Contato Direto Com o frio Evitar De ter Esse contato Direto Com a temperatura Muito baixa Então Isso daí São fatores Que ajudam E lógico Sempre está Procurando O especialista Para estar Orientando Como se Prevenir Dessas baixas Temperaturas Doutor E quais são Os indicadores Quando a pessoa Está para sofrer Um infarto Enfim Ela tem Alguma doença Cardiovascular Apresenta ali Alguns indicadores É Isso é muito Complexo Porque assim Geralmente O paciente Tem a dor No peito Típica Que é a dor Precordial Aquela dor Em aperto No peito Que pode ir Para os membros Tanto superior Tanto direito Quanto o esquerdo Não é só o esquerdo Como todo mundo acha Pode ir para a mandíbula Para o queixo Uma dor no queixo Como se fosse uma dor de dente Pode ser uma dor epigástrica Também Na boca do estômago Como se fosse uma gastrite Então assim Tem vários fatores Várias Que pode chamar atenção Então assim O que nós orientamos É o paciente Que já é cardiopata Que já tem uma doença Do coração Que tem algum Desses sintomas Que não melhora Tem que procurar Um médico Ou um pronto atendimento Para estar sendo avaliado Para estar sendo descartado Alguma doença cardiológica O que é feito Doutor? Qual é o procedimento Realizado Para a pessoa saber Se ela corre o risco De ter um infarto Se ela tem alguma doença Cardiovascular É E daí são as avaliações Rotineiras Então assim Com alguns exames Complementares Da parte cardiológica Um paciente Que tem um sintoma desse Fazendo um eletrocardiograma Que é um exame Muito simples Muito rápido E prático Você já consegue Dar uma boa Avaliada Saber se está tendo Alguma coisa aguda Ou não Então assim Dentre eles Tem outros exames Mais específicos Que durante uma avaliação clínica O médico vai estar Triando conforme a necessidade Doutor Dá para se evitar Algumas doenças Como essa Se fala muito Quem fuma Quem bebe Quem não pratica Atividade física Ele corre mais o risco De ter essas doenças Isso procede? Tem como se prevenir Evitar isso? Sim Hoje nós estamos vendo Assim que as doenças Cardiovasculares Principalmente o infarto Está acontecendo Uma grande significância Nos pacientes jovens De 30 anos Uma média de 35 anos Então está com grande Importância Essa faixa etária Por quê? Porque hoje Você percebe Que tem muito sedentarismo Muito sobrepeso Muito obesidade A alimentação Muito inadequada Então assim Para prevenir Nós orientamos Sempre fazer uma atividade física Pelo menos umas 3 vezes Por semana Fazer uma dieta Bem balanceada Uma alimentação Bem saudável E lógico Está fazendo acompanhamento Cardiológico Para estar descartando Outras doenças Comidas gordurosas Isso deve ser evitado? Sim Tem que evitar O máximo possível Não é o que eu falo Não é deixar de comer Mas assim Mas evitar O máximo possível Ainda mais aquele paciente Que tem um fator de risco Ou uma hipertensão Ou um colesterol alto Ou um diabetes Então esse paciente Tem que ter uma atenção maior Se preocupar mais Com a alimentação Com a saúde Com a mudança Do estilo de vida Para não desenvolver Essas cardiopatias Mais graves Algumas pessoas colocam Doutor Aí a gente já viu Ah, mas a pessoa Era magra Ela praticava atividade física Jogava Fazia aquilo E teve um infarto Isso acontece também? Acontece Acontece Porque um dos principais fatores Da doença isquêmica É a hereditariedade Então assim Às vezes você tem Pai, mãe Que tem essas doenças Então você tem que ficar Um pouco mais atento Porque você pode desenvolver Essas doenças Mesmo não tendo Outros fatores de risco Como você já mencionou Hipertensão Diabetes Colesterol alto Pessoas que não fumam Uma pessoa magra Que não é obesa Então assim A hereditariedade Ela pesa muito É um dos principais fatores Porque a aterosclerose Que é a doença Que vai levar ao infarto Ou AVC Não tem cura Não é uma Ah, eu tomo tal remédio Ou faz tal procedimento Que você cura O tratamento que nós fazemos É um tratamento paliativo Não é curativo Porque essa doença Tá no seu organismo Então você tem que evitar Todos os fatores de risco Pra não deixar com que ela Progrida ou evolua No decorrer da sua vida Em Tres Lagos Tem tido muitos casos De infarto Em pessoas com doenças Cardiovasculares, doutor? Muito, né? Nesse mês Inclusive Lá no hospital regional Onde nós temos O serviço de hemodinâmica Pelo SUS Que é 24 horas O nosso fluxo Aumentou em praticamente De 20 a 30% De procedimentos De procedimentos invasivos Que é o cateterismo E a angioplastia Porque Devido ao frio Devido a baixa umidade Também que provoca Aumentou muito Esse movimento Aumentou muito O número De infarto Até mesmo Onde nós estávamos Coletando Fazendo os dados Lá E nós percebemos Que esse aumento Foi muito importante Nesse mês de julho Olha, por isso que é importante As pessoas ficarem atentas Quando a gente fala Do período de inverno Que aumenta os casos As pessoas precisam Redobrar A atenção São os cuidados Exatamente Todo ano que chega Essa época De junho a julho Nós que trabalhamos Com urgência E emergência Nós já ficamos Preparados Porque nós sabemos Que o aumento Vai ser importante E isso já é fato Doutor O senhor falou Do hospital regional Hoje o senhor está lá No hospital regional Faz parte da equipe O hospital regional Hoje é o hospital Que oferece O atendimento Todo para essa área Através do SUS? Sim Hoje no hospital regional Nós temos Serviço de hemodinâmica Lá né Que funciona 24 horas 100% SUS Tá Ele funciona Todos os dias Em 24 horas Como eu já disse E Funciona A parte da cardiologia Da cardiologia invasiva Que nós somos referência Para todo o estado Hoje todos os procedimentos É feito lá Porque antigamente A gente sabe Que alguns pacientes Não conseguiam fazer Alguns tratamentos Em Três Lagoas Pelo SUS Até particular também Hoje se faz Todo o procedimento Inclusive Se tiver necessidade De abrir Vocês fazem Todo esse processo Aqui em Três Lagoas? Hoje na parte De hemodinâmica Nós fazemos 100% Todos os procedimentos Nós temos A cirurgia cardíaca Hoje que é Abrir o peito Colocar pontes Safene Essas coisas Nós temos Uma equipe Mas nós não É um procedimento Hoje que Nós da hemodinâmica Nós resolvemos Praticamente 100% Então se encaminhar Para a cirurgia cardíaca Hoje É muito difícil Com pacientes Você está encaminhando Esse paciente Para a cirurgia cardíaca Então assim O nosso foco Mesmo no hospital regional É o centro de hemodinâmica Que graças a Deus Até hoje Nós já realizamos Quase mil exames Em seis meses E nós Estamos tendo Um bom sucesso E bons resultados Que maravilha Que ótima notícia Muito bom A gente saber disso Porque é o que o senhor falou Tem muitas pessoas Com esses problemas E a gente sabe Da dificuldade que é Para quem não tem Condições de pagar Um procedimento Que é um procedimento caro Muitas vezes tem que Recorrer à justiça Para conseguir Determinado procedimento Para que o poder público Faça E é bom que o hospital Regional hoje Oferece Esse atendimento É muito legal Saber disso E que tem dado certo E tem muita fila Doutor É muito grande O número de pessoas Que estão em busca De um procedimento No hospital regional É, hoje A partir do momento Que nós abrimos O hospital regional Com serviço de hemodinâmica Nós conseguimos Diminuir muito a fila Tanto é que hoje Praticamente para nós Não tem fila Lógico que você sempre Tem ali 20, 30, 40 dias Mas para quem esperava Um ano, dois anos Três anos Então assim Então com o hospital regional Com o serviço de hemodinâmica Do hospital regional Que ele forneceu Então a fila hoje Está praticamente zerada E vocês atendem Não só os pacientes De Três Lagoas Ali, né? Da região toda Vem paciente De toda a região Do estado Do estado todo E assim E a estrutura Que o hospital regional Nos deu Que Para a população É uma estrutura Muito boa Então nós temos Materiais Para fazer qualquer tipo De procedimento Lá dentro Tem um serviço Bem qualificado Com profissionais Qualificado Então assim A estrutura Que eles Nos forneceram Para nós fazermos Esse trabalho Bem feito Foi de primeira linha Olha que maravilha Que bom saber disso Doutor E como que funciona O procedimento Para as pessoas Irem até o hospital Primeiro elas tem Que ter um encaminhamento Né? Elas não vão direto Ao hospital Lá fazer todos Esses procedimentos É Hoje nós trabalhamos Com os pacientes Eletivos E com a urgência E a emergência Então assim O paciente Que precisa De um procedimento Desse com urgência Independente De onde ele vai estar Esse paciente Vai ser regulado Para nós Hospital regional Aí sempre vai ter Um de nós Da hemodinâmica Que vai ver Essa regulação Aceitar esse paciente A partir do momento Que esse paciente Chegou dentro do hospital Nós já vamos Providenciar Para estar fazendo Esse procedimento E os eletivos Que são os pacientes Do ambulatório Que passa conosco Lá no hospital regional No ambulatório de cardiologia Que esses pacientes São encaminhados Eletivamente Para o nosso sistema Do hospital regional Do estado E aí o estado Já vai liberando Essas vagas Para nós Imediatamente Maravilha O senhor está responsável Pelo setor Eu sou um dos médicos Que legal Quantos profissionais Tem ali Nós somos em três Três profissionais Todos aqui de Três Lagoas Dois são de São José Do Rio Preto Dr. Pedro Garzol E Dr. Darcy E a equipe é composta Por quantas pessoas Tem bastante gente Nós temos lá Um enfermeiro E quatro técnicos De enfermagem Maravilha Hoje o hospital auxiliador Oferece também Esse atendimento Ou hoje só está Concentrado no hospital regional Então a parte de hemodinâmica SUS é só O hospital regional Antes o hospital auxiliador Oferece Mas é particular Tem uma equipe O hospital auxiliador Tem o serviço de hemodinâmica Deles Mas não oferece Serviço SUS E na rede pública Nas unidades de saúde Centro de especialidade médica Tem os médicos cardiologistas O senhor atendia Ele também não está atendendo mais Não sei Não, mas tem Tem os cardiologistas Quando eles fazem Essa solicitação De cateterismo De procedimento invasivo Esses pacientes São encaminhados Para nós lá do regional Passam no ambulatório Nosso lá Para nós fazermos A solicitação Dentro do nosso Sistema Para já encaminhar Para o CORE Do estado E o CORE Já liberar Para nós fazermos Como o senhor avalia Esse serviço Em três lagos De cardiologia Três lagos avançou Está bem avançada Doutor Se comparada A outros centros Por exemplo Claro que Rio Preto A gente sabe Que é uma referência Em cardiologia Nesses procedimentos Mas Três lagos Melhorou nesse tipo De atendimento? Olha Ana Eu estou em Três lagos Há 14 anos Eu acho que De dois anos Para cá Principalmente Com a chegada Do hospital regional Melhorou muito Porque assim Nós temos Serviço de hemodinâmica Na cidade Para paciente Convênio Particular Tudo mais Como eu sempre trabalhei Na rede SUS Eu sempre tive Uma grande dificuldade E grandes obstáculos Com o paciente SUS Para realizar Esses procedimentos Em vazios Então assim Era muito difícil Porque era só Campo Grande Que nos dava suporte E Campo Grande Estava super lotado Então assim É difícil para eles Lá também Então com a vinda Do hospital regional Com o hemodinâmico Do hospital regional A qualidade E a melhoria Do nosso serviço De cardiologia Para os pacientes Cardiológicos Melhorou Que nem eu brinco É mais de 100% Lá que nós temos É um SUS Gold Porque é o paciente Que chega E faz o procedimento Naquele exato momento Não fica esperando Fica em corredor Não fica Sabe Então assim Graças a Deus Até hoje A administração Do hospital regional Todos que Parte administrativa Eles estão dando Um suporte muito bom E de grande excelência Para toda a população SUS Que maravilha A gente fica muito feliz Em saber disso Porque a gente sabe Eu sou uma pessoa suspeita Para falar Inclusive do doutor Victor Que foi Eu falo que é graças a ele Que o meu pai está vivo Até hoje Porque foi através dele Que ele conseguiu Fazer o procedimento E teve que fazer em Rio Preto Porque aqui em Três Lagoas Não fazia pelo SUS Enfim Foi através de decisão Da justiça E é muito bom Saber que hoje Tem esse tratamento Gratuito em Três Lagoas No hospital regional Que passa a ser referência É muito bom Para quem não tem condições De pagar A gente sabe Que é um procedimento Caro Dependendo do procedimento Que você precisa fazer E ter toda essa estrutura Por isso da importância Do hospital regional Né doutor? Sim É o que eu digo O Ana Como eu estou aqui Há muito tempo E eu sempre batalhei Por esse serviço De hemodinâmica Funcionar SUS Em Três Lagoas Desde quando eu cheguei Sabe assim E sempre barrava Em algumas coisas Que nós não conseguimos E nós vimos A aflição E a preocupação Dos pacientes Dos familiares Do paciente Não conseguir resolver Esse problema Nós como médico Também ficava preso Porque nós também Não tinha o que nós fazermos Então assim Hoje é o que eu falo Esse serviço Hospital regional Com o serviço De hemodinâmica Veio para nos tranquilizarmos Nós médicos E principalmente Esse paciente Porque hoje o paciente Ele consegue fazer Esse exame Com muita rapidez Com muita rapidez Com muita exatidão O aparelho que nós temos lá É um aparelho De É um dos melhores Que existe No mundo Em termos de tecnologia Então assim Não mediram esforços Para dar um serviço De qualidade Para esses pacientes SUS Que bom Doutor Para a gente encerrar A entrevista Qual é o recado Que o senhor deixa Para as pessoas Principalmente nessa época Do ano Muitos casos De infarto acontecendo Para quem tem doença Cardiovascular Qual é o seu recado? É Hoje o que eu oriento É assim Sempre estar procurando Um médico cardiologista Para estar fazendo Uma avaliação De rotina Para não ser pego De surpresa Como acontece com muitos E assim Nessa época do frio Principalmente os pacientes Idosos Os pacientes que já tem Alguma doença cardiovascular Não só o infarto Como um AVC Já teve um AVC Já teve Tem uma essência cardíaca Alguma Qualquer doença Cardiovascular Para se prevenir Se agasalhar bem Tá Evitar de ficar Saindo muito Nos períodos Que está mais frio Ficar mais em casa Quietinho Bem agasalhado Evitar ter contato Em ambientes Que tem uma poluição Muito grande Porque isso também Está comprovado Que aumenta os riscos E sempre Se prevenir O paciente que é hipertenso Controlar sua hipertensão O paciente que é diabético Controlar sua diabetes O paciente que tem colesterol alto Controlar o seu colesterol Fazer uma mudança Do estilo de vida Adequada O que é mudança Do estilo de vida? É uma alimentação saudável Uma atividade física Com rotina E o tratamento ideal Para os fatores de risco Se alguém tiver De sempre ter um acompanhamento médico Sim, um acompanhamento médico É muito importante Porque fora o exame físico Exame clínico Nós vamos estar avaliando Esse paciente Com exames complementares Que às vezes só o exame clínico Você não consegue pegar Alguma coisa de início Então com alguns exames complementares Você consegue mostrar Para esses pacientes Se realmente está tudo bem Ou se tem alguma coisa Que vai ter que investigar um pouco a mais Perfeito Doutor Victor Muito obrigada pela tua presença E um bom trabalho para vocês Obrigado Ana Eu que agradeço mais uma vez O convite E conta com nós Tá aí A gente conversou hoje Com o médico cardiologista Doutor Victor Hugo Cavallini Falando então Sobre as doenças cardiovasculares Que aumentam Nesta época do ano Gente Muito importante Essas dicas Que o doutor Victor passou 7h31 Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Clínica Velamiré Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo Do Cicobi Metal Credit Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metal Credit É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência De toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 992796422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas Existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar E método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico Com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo E recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços Tornou-se referência Em soluções Para condomínios e empresas A empresa oferece Um amplo portfólio de serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso com o apoio Da equipe da Fast Help É desta forma Que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida Como a principal empresa Da região Em soluções completas Para condomínios E corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos A Madeforros Oferece o que há De mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes Para banheiros Vidros Persianas E pisos laminados Vendedores especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento De empreendedorismo E networking Da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto Às 7 da manhã No Papilão Buffet No centro Márcio Viegas Conduz um bate-papo leve Descontraído Com Alessandro Peralta Sobre tecnologia E inteligência artificial Nos negócios E com Jorge Butaker Sobre turismo Hotelaria E empreendedorismo Ingressos à venda Na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências E fortalecer parcerias Vagas limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae E Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas 7 horas e 37 minutos Agora 7h37 Vamos para a capital Campo Grande Vamos ao vivo Agora com a participação Do Matheus Adriano Que chega com informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia Para você E quais são as informações Nesta manhã de sexta-feira Bom dia Ana Bom dia Toda nossa audiência Olha A situação no Pantanal Voltou a ficar delicada E mais de mil Bombeiros e brigadistas Estão atuando No combate a chamas Além desse trabalho No controle Na extinção do fogo Também estão sendo Realizadas ações Para garantir A sobrevivência Da fauna E quem está fazendo Esse trabalho São os voluntários Do GRETA Que é o Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal Eles estão aí Trabalhando Para criar rotas De fuga Para esses animais E também A apoiar Levando aí Alimentos Para eles Nas áreas Que são mais Atingidas pelo fogo Uma das maneiras De criar as rotas De fuga Para os animais É usando os aceios Que são aquelas Faixas sem vegetação Feitas propositalmente Como forma de prevenir E também Controlar o fogo O momento Como eu disse Volta a ficar complicado Inclusive Doze municípios Incluindo aí Aquidauana Corumbá E também Porto Murtinho Tiveram situação De emergência Decretada E reconhecida Pela União Em relação Aos incêndios Florestais Ontem Durante a live Da Operação Pantanal Do Governo do Estado Foram atualizados Os dados Sobre o combate Ao fogo Com ações Concentradas Na região Da Inhecolândia Onde um caminhão De transporte De gado Que estava atolado Ali na região Acabou pegando fogo E as chamas Se propagaram Até domingo A gente segue Com previsão De calor E tempo seco Então isso pode aumentar Ainda mais O número de incêndios No momento 709 focos De calor Estão ativos No Pantanal Situação de alerta Então Estão chegando Equipes De sete estados Brasileiros Para ajudarem Nesse trabalho A gente torce Para que essas ações Tenham efeito Já chegaram Equipes de Goiás E do Paraná Ainda virão Equipes De mais cinco estados A gente torce Para que tudo dê certo A gente lembra Que essa situação Já foi ainda mais crítica A gente já chegou A ter em um único dia Mais de quatro mil focos De calor ativos Esse número Felizmente caiu Com a chegada Da frente fria Ao estado As temperaturas caíram A umidade relativa Do ar subiu E a gente conseguiu Até zerar Os focos de calor No Pantanal Agora o momento Volta a ser complicado Volta a ser de alerta Com esse aumento Dos incêndios E a gente segue Acompanhando a situação Daqui Viu Ana Tá certo Matheus Obrigada Viu Pela tua participação Agora são sete horas E quarenta minutos Falando justamente Sobre incêndio Eu tenho um recadinho Pra você agora Viu gente Pessoal Agora o assunto é sério É urgente O nosso Pantanal Está enfrentando A pior seca Em setenta anos E qualquer faísca Pode colocar em risco Toda a região Eu tenho aqui Um dado alarmante Quase todos os incêndios Tiveram causa humana Por isso A gente precisa Fazer a nossa parte O uso do fogo Está proibido E é crime Com pena de dois A quatro anos De prisão E multa A origem dos focos É investigada Para identificar Os responsáveis O governo federal Trabalha em parceria Com os estados E municípios Para evitar E interromper Esse ciclo De incêndios Vamos ajudar A combater Esse crime Faça a sua parte Não use fogo E em caso De incêndios Ligue 193 Ou 0800 061 80 80 Para denunciar Ajude A salvar O Pantanal 7h41 Agora 7h41 Minutos A gente fala Agora sobre Trânsito Sobre o dia Do motorista Né Esta semana Se comemora O dia do motorista Quero mandar um abraço Inclusive Para todos os motoristas Aqui de Três Lagoas De toda a região Muitos motoristas Sempre acompanhando O RCN Notícias Na carona A gente segue de carona Com os motoristas Pelas estradas Sempre sintonizado Na Rádio Cultura FM Nossa Muito obrigada Pela tua audiência 7h41 Nesta semana Então É celebrado O dia do motorista A data em homenagem Aos condutores É em 25 de julho E amanhã Sábado Haverá a tradicional Carreata Pela cidade Além da celebração Dessa data O momento Traz reflexões Sobre o papel Dos condutores No trânsito Em Três Lagoas A reportagem É do Emerson William O Paulo Trabalha diariamente De carro Dirigindo por toda A região Da Costa Leste Motorista Há 11 anos A experiência Dele no trânsito Se soma A paixão Aos veículos Automotores O principal De tudo Na direção É a seriedade Porque É muito perigoso Você dirigir Com irresponsabilidade Pegar celular Querer olhar Querer olhar para o lado Não colocar cinto de segurança Então O principal É a seriedade Na hora que entrar dentro do veículo Coloca o seu cinto de segurança E esquece O seu entorno As coisas fúteis É dirigir Com toda cautela Com toda tranquilidade Sempre que tem um feriado Sempre que tem um feriado prolongado A gente acaba viajando Nos pontos turísticos Da região E o Mato Grosso do Sul Não falta Ponto turístico Então eu estou sempre na estrada Não tem como fugir disso Eu acho que Eu nasci para ficar na estrada Porque meu trabalho é esse E quando eu estou de folga Ainda pego a estrada Para poder passear Para poder resolver os problemas Do dia a dia Hoje O veículo O trânsito A direção Ela está ao lado Do condutor 24 horas por dia Todo dia 7 dias por semana O Valdeci é motorista De carreta Há um ano Em uma transportadora Para ele Estar na estrada É mais do que um dever É uma paixão E ele sabe Que para dirigir É necessário Ter consciência Sobre segurança No trânsito No dia a dia Da rotina Antes de iniciar Qualquer atividade A gente faz bafômerto De primeiro Depois a gente vai E fazer a parte técnica Que é fazer o checklist De toda a frota Que é a parte segurança Que antes de iniciar Toda a atividade Tem que ver se o veículo Está em condições Para estar rodando Se não tem alguma coisa Que precisa feita A manutenção Se necessário Solicitar o encarregado De manutenção Para estar fazendo Esse apoio Para a correção A gente tem que ter Esse cuidado com o menor Em relação Respeitando as leis de trânsito Respeitando O próximo Tem tudo isso envolvido Para ser motorista Hoje você tem que fazer Por amor E assim Eu trabalho nisso Por amor Gosto do que eu faço Eu costumo dizer Que com meus companheiros De trabalho Eu não trabalho Me divirto Três Lagoas Tem 73.796 motoristas Segundo dados do Detran A maioria deles São homens Mais de 61% E grande parte Desses motoristas Mais de 36.900 Tem a categoria AB Na CNH O número de motoristas É quase 40% menor Que a frota de veículos Em Três Lagoas Que já chega A mais de 103 mil Segundo dados Do Departamento de Trânsito Esse número expressivo Torna o tráfego Da cidade Cada vez mais intenso Isso faz com que o setor De trânsito do Batalhão Da Polícia Militar Atue com maior efetividade Na prevenção a acidentes Mas também Atenda as várias ocorrências Que a cidade registra por dia O capitão Flávio Moura Alerta para os cuidados Nas vias Eles são básicos E conhecidos Mas muito capazes De evitar os acidentes Todo motorista Deve praticar A direção A direção preventiva Para que haja Essa prevenção O motorista Tem que ser conhecedor Da legislação Do trânsito E dirigir com atenção Ao trânsito Uma das maiores causas De acidentes de trânsito É a falta de atenção E de respeito A sinalização de trânsito Durante a condução Do veículo automotor Cita-se como destaque Um desses causadores De acidentes de trânsito Em especial É a utilização Do aparelho celular Durante a condução Do veículo Para falar Ou manuseando Então a atenção E o conhecimento Da legislação de trânsito São primordiais Para a prevenção De acidentes de trânsito O capitão também destaca Que equipamentos De segurança São essenciais Para manter Um trânsito seguro Mas muitas vezes Eles são esquecidos Por quem conduz Algum veículo São itens Obrigatórios A utilização Do cinto de segurança E do capacete De forma A minimizar Eventuais Consequências De um acidente de trânsito De uma freada De algo que possa Carretar Risco Em Três Lagoas Os acidentes de trânsito Já passam De 740 Em 2024 Cinco deles Resultaram em mortes O dia do motorista Também é celebrado Na igreja católica Que homenageia São Cristóvão Considerado Padroeiro dos condutores O padre Ediquina Da paróquia Santa Rita Explica sobre essa relação Ele é um homem Era de uma estatura Muito alta E do quesito De serviço Conduziu Vence a história A partir do momento Que quando ele Se servia Na travessia Lá do lago De conduzir as pessoas De dar sempre A proteção Ele queria sempre Servir aquele Que era mais Aquele que tinha mais poder Aquele que tinha mais Questão de autoridade E nesse quesito De servir Tanto é que tem o nome dele Protetor O significado de protetor Veio-se com isso Então a tradição De associar ele Aos motoristas Aos transiúnticos Aqueles que iam fazer Até a vessia Neste sábado 27 de julho A diocese de Três Lagoas Fará a tradicional Carreata de São Cristóvão O trajeto Terá início No supermercado Tomé Da avenida Capitão Olinto Mancini Às seis da tarde Com destino À igreja matriz Onde será celebrada Uma missa Às sete da noite Podem participar Os condutores De qualquer tipo De veículo Sete e quarenta e sete Agora Sete horas e quarenta e sete Minutos Eu quero agradecer A audiência Dos nossos internautas Interagindo com a gente Através do Facebook Do JP News Muito obrigado A Simone Sampaio Ela diz Oi Ana É a Flávia Na verdade Manda um beijo Para minha vovó Para o meu vovô Na verdade O Jamiro E a Lazara Maria É isso né Tá mandado um beijão Para os seus avós Então Flávia Obrigada pela audiência Professora Gedalva Tenório Sempre na sintonia Margarete Lopes também Margarete parabenizando Aqui pela entrevista Com o doutor Vitor Hugo O Margarete Obrigada viu Pela sua audiência De sempre A Margarete também Falando aqui Da entrevista Do motorista Do padre Né Margarete Amanhã A Margarete Tá sempre aí Nas igrejas católicas Ajudando Né Margarete Obrigada pela tua participação A Rosana Batista Também A Lúcia Rodrigues A Quem mais Tá aqui comigo Deixa eu ver aqui Os recadinhos São tantos recadinhos A Graça Santos Quero mandar um abraço Também especial Para a professora Graça Santos Né Que durante anos Foi coordenadora Do Centro de Educação Infantil Da creche Né Clementina Carrato Hoje ela tá numa escola Municipal Obrigada pela tua audiência Pelo teu carinho De sempre O Rodrigo José Ferreira Lá em Brasilândia Na audiência Muito obrigada gente A todos vocês Pela audiência Pela sintonia 7h49 Vamos falando de educação Agora gente Porque Três Lagoas Terá novos centros De educação infantil E outros passarão Por ampliação Acompanhe A Prefeitura de Três Lagoas Abriu licitação Para a contratação De empresa Interessada Na construção De um centro De educação infantil No bairro Mais Parque Além de um centro De educação infantil Que será construído Aqui no bairro Mais Parque A Prefeitura Vai fazer ampliação Ainda de mais 7 unidades De educação infantil Além desse Mais um CI Também será construído Em Três Lagoas Como já havia comentado Em reportagem anterior A secretária de educação Ângela Brito Teremos novos Nós temos Um que tá pra começar Ali no Mais Parque Teremos também Um no Jardim Europa E a escola de tempo Integral nova No Montanini Mas é importante Dizer que a gente Já tem planejado Eu não sei te dizer Se a gente inicia Ainda nessa gestão Mas vai ficar Para o próximo gestor Planejado Ampliação de CIs Porque no estudo Que nós fizemos Tem CIs Onde a demanda É muito grande E é melhor A gente ampliar Porque deixa A família Próxima Das residências Do que a gente Construir Uma outra Então são 7 unidades Que serão ampliadas E também A construção De mais unidades De tempo integral E também Ainda neste ano A gente inicia O projeto Já tá pronto Da nova Júlio Colino Onde a gente Vai ampliar Hoje atende-se 190 crianças Ali no Júlio Colino Um prédio alugado E que nós Passaremos a atender 500 crianças Então é uma ampliação Aí do número De vagas Para a nossa rede Importante Né gente Essa ampliação Enfim Três Lagos Ter mais centros De educação infantil É para atender Essas crianças 7h51 Quero agradecer também Os internautas Interagindo com a gente Através do Facebook Da Cultura E da TVC Dina Andrade A Sueli Fernandes O Ribamar de Souza Vanderlei Duarte Parabenizando pela entrevista Com o Dr. Vitor Obrigada Viu Vanderlei Pela tua audiência Pelo carinho de sempre Nós vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica Fluid Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 56 minutos agora 7h56 E olha gente por ser gratuito A gente fala agora de um espetáculo gratuito muito bacana Olha só vamos falando agora de cultura No dia 3 de agosto As famílias de Três Lagoas poderão assistir uma peça clássica de teatro O projeto Diversão em Cena vai trazer o espetáculo O Salte Bancos para Três Lagoas viu E que vai acontecer com recursos de acessibilidade O repórter Emerson Willian tem as informações para a gente sobre essa peça teatral Três Lagoas vai receber o espetáculo O Salte em Bancos Que faz parte do projeto Diversão em Cena Sobre esse assunto eu vou conversar com o assistente de produção Lucas Esperandelli Que vai contar para a gente sobre o espetáculo e sobre o projeto também Lucas eu gostaria que você iniciasse essa conversa falando a respeito do que conta a história do espetáculo O Salte em Bancos O Salte em Bancos é um clássico né É uma releitura de uma peça muito antiga italiana Aqui na releitura brasileira ele ganhou músicas com o Chico Buarque Então é um musical que todo mundo conhece São quatro animais que decidem ir para a cidade em busca do sucesso na música E aí agora Três Lagoas vai receber esse projeto para a criançada se divertir junto com eles Então é um espetáculo infantil né Exatamente, é um musical infantil É um projeto de diversão em cena Certo? Que é patrocinado pelo ArcelorMittal E essa peça em específico é de uma companhia em BH De BH, de Belo Horizonte, que se chama Cintilante Legal, um projeto então para toda a família Acredito que muitas famílias vão ficar interessadas nesse projeto Lucas Então eu gostaria que você falasse qual é a data, o horário e o local desse espetáculo aqui em Três Lagoas Ó, a peça vai acontecer aqui no galpão da NOB, certo? No sábado, às 5 horas, no dia 3 3 do próximo mês agora, no sábado E essa é uma peça que é imperdível porque é um clássico Todo mundo acho que já ouviu falar da peça Salte em Bancos E essa releitura está muito bacana e os animais vão se divertir demais aqui A criançada não pode perder Além de tudo isso, a entrada é gratuita né Lucas? É gratuita e além disso é acessível em Libras também Então está aberto a toda a comunidade Maravilha, é muito importante pensar então essa aí na inclusão do próximo né Lucas, além disso, o projeto de diversão em cena está com mais outros dois espetáculos já com datas marcadas, é isso mesmo? Exatamente, a gente tem mais duas peças que virão né Em setembro e em outubro também pertencem ao mesmo projeto de diversão em cena Maravilha, já tem data marcada já, os dias? Sim, nós temos o Salte em Bancos agora dia 3 do 8 né 7 do 9 de setembro a gente tem a menina que entra em livros mais rua de brincar Então a gente vai ter uma ação fora do galpão para a criançada brincar, certo? E no dia 19 do 10 em outubro a gente tem Berenice Soriano Maravilha Lucas, muito obrigado pelas informações Então, criançada de Três Lagoas já tem aí 3 datas de espetáculos infantis já todas agendadas Uma maravilha a gente ter aqui na cidade projetos culturais que valorizem a cultura, o teatro E é bom trazer a criançada aqui para assistir Mais informações a respeito do projeto de diversão em cena você encontra no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson pela tua participação E por ser gratuito, viu gente, não precisa de convites ou ingressos Basta chegar no galpão ali da NOB no horário da peça no próximo dia 3 Olha aí, para quem gosta de teatro, uma boa oportunidade, uma boa opção 8 horas em ponto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana Aproveite com moderação, cuidado e a gente volta a se encontrar na segunda-feira Às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias Um ótimo dia para você Apoio Clínica Velami Real Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios